João, bom dia. Cara, queria saber de você como que você, por ser um atleta jovem do clube, lida com, acho que às vezes, o exagero das opiniões. Porque até então o Botafogo vinha mal, aliás, ainda está numa situação complicada, mas não vinha ganhando jogos, não vinha fazendo gol, e aí ninguém prestava, o time era muito ruim, o time era horrível. E aí, de repente, vocês ganham um jogo e você principalmente se destaca, faz um golaço, e aí, de repente, João Costa daqui a pouco está na Europa, elogios também, às vezes, desproporcionais, de uma hora para outra. Como que é para você, para não deixar afetar o psicológico nem o 8 nem o 80, nem essas críticas muito exageradas e às vezes desproporcionais, nem esses elogios também, que às vezes também são infundados? Eu acho importante a gente estar bem preparado, porque a nossa profissão é assim mesmo. Quando a gente estiver bem, vai ter muito elogio, quando a gente estiver mal, vai ter muitas críticas. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, tem que estar muito bem preparado mentalmente para superar tudo isso e fazer um bom trabalho. João, bom dia. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória aqui no Botafogo. Você nasceu em Franca, se eu não me engano. Como você chegou até aqui? E até uma curiosidade, você apareceu no profissional lá em 2022, teve as suas primeiras chances, mas depois sumiu um pouco do profissional e foi voltar só agora. Como é que foi todo esse processo para você aparecer, sair um pouquinho de cena e voltar agora nessa temporada? Então, eu cheguei aqui no Botafogo com 14 anos, quando fiquei até o com 15, com 15 acabou tendo uma pandemia, aí não teve campeonato. Aí eu retornei com 16, foi quando eu fui convocado para o meu primeiro jogo profissional na Copa Paulista, mas não consegui ter sequência. Com 17, acho que foi o meu primeiro jogo, o meu primeiro jogo profissional, mas também não consegui ter sequência, voltei ao sub-20, mas nesse momento todo eu estava me preparando para, quando eu tivesse a oportunidade, eu agarrar ela e ajudar a nação botafoguense. João, queria saber de você também, como que foram esses últimos dias pós-vitória contra o Santos, em especial também no seu caso, porque realmente fez o seu primeiro gol como profissional, mas, em geral, no elenco, acho que tira um peso das costas você conseguir essa primeira vitória, as perspectivas ficam mais positivas, agora pensando para o próximo jogo, que também volta a ser em casa. Como que você passou esses dias, que você trabalhou esses dias, mas como que o grupo também está no sentido psicológico, de mais leveza para o próximo jogo? Então, eu vejo essa vitória como uma mudança de chave para a gente no campeonato, acho que foi muito importante para a gente, na questão de ganhar confiança até, de sair dois gols e tal, mas a gente tem que trabalhar para cada jogo ser uma final para a gente, para a gente conseguir vitórias fora de casa, dentro de casa, e seguir bem na tabela. João, a transição base profissional, às vezes, ela é meio estranha, diferente, você pega, por exemplo, o Cacá, no São Paulo, ele foi reserva por muitos anos, de repente, no profissional, ele estourou. A gente pega, por exemplo, nos últimos anos, ou no ano passado, principalmente, dos meio-campistas, a gente via falar muito do Rana, do Tortelo, aí, de repente, você aparece no profissional e tem a sequência agora com o Paulo Gomes. Como é que você encarou esse momento, até ter essa oportunidade, esperava, assim, tão rápido, já aparecer no profissional do Botafogo de volta? Eu vejo... Eu mesmo, assim, ano passado, não consegui ter uma sequência, né? Passei por um momento difícil, tive lesões. Mas, nesse momento, todo esse momento, assim, que eu não estava jogando, eu estava me preparando muito bem para quando tivesse essa oportunidade, eu conseguir agarrar ela. e acabou que foi na Copinha, né, depois do primeiro jogo, e eu já tinha em mente que, se eu fosse titular um jogo, eu ia conseguir dar o meu melhor e ajudar o Botafogo. O João, a respeito do adversário, agora o Vila Nova, né, um time que ainda não venceu nenhum jogo fora de casa, na Série B fez três jogos fora e acabou perdendo os três, né? Serve, assim, de um alento para vocês a um time que tem demonstrado dificuldade de jogar fora de casa, enquanto vocês voltam agora para ter uma sequência de dois jogos em casa? Como o time está se preparando? E o que você pode falar sobre o adversário em si, o Vila Nova? Eu acho que a gente tem que estar preparado para todo tipo de jogo. Tratar como um adversário difícil, que a gente sabe que vai ser o jogo contra o Vila Nova. E a gente vem preparando bem, trabalhando bastante. Tenho certeza que a gente vai conseguir desempenhar um bom futebol. E, se Deus quiser, sair com a vitória. João, em relação ao sistema de jogo, no jogo anterior, o Paulo optou por iniciar com uma linha com quatro defensores, com você, inclusive, baixando ali, às vezes, para fazer ali o quinto defensor da linha, para recompor no momento sem bola. Mas eu acho que é uma avaliação geral, que tanto você, quanto o Matheus, quanto o Buchecha, foram muito bem. Deu a impressão que vocês estavam mais soltos, tiveram mais possibilidade ali de jogar com bola, de criar. Para você, tem alguma diferença? Você prefere uma formação que o meio-campo está mais preenchido para vocês conseguirem ter mais ali a posse da bola? Ou para você, é indiferente? Como que você vê essa situação? Ah, eu vejo que a gente tem que estar preparado para fazer toda a função que o Mister tem para a gente. Foi muito bem treinado. Na pré-temporada, eu já fiz essa função. E achei bem tranquilo. Achei que eu fiz bem. E o nosso time acabou jogando melhor nessa função. João, qual foi a importância do Paulo Gomes para esse momento que você está tendo agora no profissional? foi ele que foi te buscar lá na base? Qual foi a conversa com ele? Como é a sua relação com o Paulo Gomes? E quanto que ele foi e está sendo importante para esse seu bom momento no time de cima? Então, acho que foi quando ele chegou, era no momento que eu ainda estava no sub-20, eu não estava tendo o meu espaço ainda. Fiz um treino bom, ele me chamou para um treino no profissional e foi quando eu treinei bem e foi quando eu fiquei. Ele me passa muito confiança, a comissão técnica toda, os jogadores, acho muito importante esse momento que a gente tem assim, a experiência que os jogadores me passam e a confiança. Acho muito produtivo isso. A última da minha parte, você tem contrato com o Botafogo até março de 2027. O que você está planejando para a sua carreira, para esse ano, para os próximos, ficar muito tempo no Botafogo, projeta algo diferente? É claro que a gente tem um sonho de jogar na Europa um dia, conquistar bastante títulos, mas por agora sim a minha cabeça é só no Botafogo, pretendo cumprir o contrato que tem e dar o meu melhor cada dia. João, até pegando também esse gancho na pergunta do Luiz sobre a sua relação com o técnico Paulo Gomes, você já integrou o elenco profissional em algum momento, voltou para a base e agora faz parte, inclusive é titular. Lógico que também é parte de um processo de amadurecimento, porque você é muito jovem, mas você é um jogador muito moderno também. Você tem qualidade técnica com a bola, mas você pode compor ali um segundo, terceiro homem de meio, inclusive no último jogo também fez uma função um pouco mais defensiva. Você acredita, e aí baseado em outros treinadores que você trabalhou, que de repente o Paulo Gomes, a comissão dele por ter metodologias que vêm da Europa, que isso te ajudou de alguma forma, que foi algo diferente, que te ajudou a projetar ali a sua qualidade, ou isso não modificou em nada? Acho que sim, por ser uma cultura diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas acho que o que mais influenciou é a confiança que eles me passam a eu errar, tentar de novo, acertar também, não elogiar tanto para não subir e tal, mas era mais isso mesmo.